Na ética da primeira lei de Mendel, vamos resolver esse exercício que é um exercício que fala de um tipo de nanismo que existe na espécie humana, só que quando ele está em homozigose dominante, o feto não nasce. E esse exercício é muito simples, porém às vezes a simplicidade dele faz com que muitos bons alunos o errem. Vamos dar uma olhada então no enunciado? Ah tá, e se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva. Curta as redes sociais da gente e deixa um like, assina a chamadinha aí, deixando um like no vídeo. Beijo. Bora lá. Mackenzie. A acondroblacia, que engasgada, é um tipo de nanismo em que a cabeça e o tronco são normais, mas braços e pernas são muito curtos. É condicionado por um gene dominante que em homozigose provoca a morte antes do nascimento. Os indivíduos normais são recessivos e os afetados são heterozigosos. Então, bora dar uma olhada aqui, o que mais que o exercício fala pra gente. A probabilidade de um casal acondroblástico ter uma criança do sexo feminino normal é D? Vamos dar uma olhada? Vamos montar a legenda desse exercício, pra gente não se perder? Então, a legenda fala o seguinte. Eu sei que vocês gostam bastante de trabalhar com asão, 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 asinho, eu também gosto. Vamos trabalhar com eles, então. A legenda vai falar, se for asinho, asinho, o indivíduo é normal. Se ele for asão, 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 ele não vai se desenvolver, então ele morre. E se ele for asão, asinho, ele tem a doença, tá? Então, ele é acondroblástico, beleza? Então, até aí tudo bem. Então, essa é a nossa legenda. Aí ele fala que o casal tem a doença, tem a característica. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai desenhar aqui o homem, a mulher. Eles são héteros e gotos, né? O exercício tá falando que o casal tem a doença. E a gente sabe que eles não são asão, asão, que se fosse eles não teriam sobrevivido, né? Não estariam casados. Então, eles são asão, asinho. Certo? Asão, asinho. E eles querem saber a probabilidade de ter uma menina, certo? Qual a probabilidade de ter uma menina normal? Ou seja, uma menina, asinho, asinho. Tá? Então, quando a gente faz esse cruzamento aqui, que é um cruzamento super conhecido pra gente, a gente já faz ele até com os olhos fechados, né? Isso é um problema. Mas vamos fazer ele aqui. Asão, asinho, vezes asão, asinho. Vai dar o quê? Asão, asão. Asão, asinho. Asão, asinho. E asinho, asinho. Ok. A primeira olhada que a gente dá nesse exercício, a gente diria que a probabilidade deles terem uma criança normal é 1 em 4. Só que como essa parte da biologia é uma parte que a gente está falando de genes letais, a gente desconsidera esse. Então, qual a probabilidade desse casal ter uma criança normal? Uma em 3. Porque a gente isola essa daqui. Então, eu tenho 1, 2, 3 casos possíveis e 1 que me agrada. Então, a probabilidade deles terem uma criança normal é 1 terço. Acabou o exercício? Não. Por quê? Além de normal, eles querem que seja do sexo feminino. E aí, a gente tem que fazer o cruzamento deles terem do sexo feminino. A mulher, geneticamente, ela é XX. O homem, ele é XY. Quando eu faço esse cruzamento XX e XY, o que vai me dar isso daqui? XX, que esse vai com esse. Esse gameta vai encontrar esse, vai dar XX. Esse gameta vai encontrar esse, vai dar XY. Esse gameta vai encontrar esse, vai dar XX. XX, e esse gameta vai encontrar esse e vai dar XY. Assina a chamada aí, por favor. Dá um like no vídeo. O que vai acontecer? 2 em 4 me agradam. Olha só, eu tenho 1, 2, 3, 4 casos. 2 são XX, ou seja, 2 são mulheres. 2 me agradam. Se eu simplifico isso daqui, vai dar 1 meio. Porque eu divido isso aqui por 2, isso aqui por 2, vai dar 1 meio. Então, eu vou pegar esse 1 meio. E vou multiplicar aqui. Por que eu vou multiplicar? Porque eles querem que seja uma criança do sexo feminino e anormal. E a regra do E diz que a gente tem que multiplicar os resultados. Então, qual vai ser a resposta aqui? 1 sexto. Quando eu olho aqui, a resposta é a letra A. Certo? Esse exercício, deixa eu dar um visto com o coraçãozinho aqui. Esse exercício é isso. O maior erro aqui seria a gente desconsiderar os genes letais. Que a gente não pode esquecer de maneira nenhuma. Porque o exercício fala pra gente. Então, esse é um exercício importante de gene letal. Porque quando ele está em duplicidade, ele mata o bebê. Não desenvolve. Certo? Beijos. Muito obrigada. E não deixe de acompanhar as resoluções de exercício no canal. Até mais. Tchau.